Oi, gente! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus! Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje é terça-feira, gente. Estou aqui tranquilinha. Tarde de terça-feira. Acabei de tomar um banho que está calor, gente. O calor está demais, né? Nossa, me conta aí se na sua cidade também está assim. Aqui deve estar uns 34, 35 graus. Para mim está super quente. Eu coloquei aqui um vestido preto, mas ele é gostosinho, sabe? Não é muito pesado. Ele é fininho e fica assim confortável também, né? Aqui na barriguinha. Olha a barriga, gente. Olha a bebezinha aqui. Agora nós já sabemos o que é, né? É uma princesa linda que vem com muita saúde, né? Que é o mais importante de tudo, né, gente? A gente quer mamãe, a gente quer que os nossos filhos nasçam com perfeita saúde. Se Deus quiser, vai ser assim, né? Que corra tudo bem nessa gravidez. E, gente, eu vou montar o cantinho do café aqui junto com vocês. Vou mostrar mais uma conquista aqui para a nossa casa. Já faz um tempinho que nós compramos um aparador para a gente montar um cantinho do café. E eu vou mostrar ele aqui para vocês. Só que ainda não montamos o cantinho. Eu até tinha deixado as coisinhas ali em cima, mas não montei assim do meu gosto, bonitinho. Então hoje eu vou montar e vou compartilhar com vocês. Vou fazer uma receitinha para o nosso café da tarde também. Estou querendo fazer um bolo de fubá cremoso. Faz bastante tempo que eu não faço, eu gosto demais. E quero fazer uns biscoitinhos também de leite condensado. Daí eu vou compartilhar a receitinha com vocês. Espero que vocês gostem de acompanhar mais um vlog. Este aqui é o nosso aparador. Olha só que bonito, gente. Ele é bem assim simples, planejado, tá? Gente, nós mandamos fazer sob medida. O madeiramento dele, eu não sei falar para vocês qual que é, mas é do mesmo do meu armário. A madeira é super boa, gente. Bem pesada, sabe? Inclusive o Rony foi arrastar ele para colocar nesse cantinho. E, nossa, precisou de ajuda para carregar, porque ele é muito pesado. Vou mostrar aqui dentro para vocês. Olha o espaço que ele tem por dentro. É bem grandão. Cabe bastante coisa. Ele tem um metro de comprimento e 80 centímetros de altura. Os pezinhos dele é retrô, tá vendo? De madeira maciça. Ah, e as portas aqui, ela tem amortecedor. Então você fecha assim, ó. E ela não bate. Ela fecha assim delicadamente, né? Mas nós gostamos bastante. A gente pediu desse mesmo modelinho, veio certinho. A diferença foi que nós pedimos uma cor mais assim, neutra, sabe? Nessa corzinha assim, mais um tom beijinho. E ele veio um pouquinho mais escuro, tá vendo a diferença? Mas assim, gostamos do mesmo jeito. Apesar dele ter um tom mais escuro, ele combinou com o ambiente aqui da sala de jantar, né? Olha só, ficou bonito, gente. Aí a gente ficou com ele. Maravilhoso. Tem bastante espaço. Aí vou montar o cantinho do café aqui com vocês. Eu até deixei as coisas separadinhas, né? Todas aqui. Meus joguinhos de suplá, xícaras, bandeja. Daí eu vou organizando tudo com vocês. Mas ele é muito bonito, gente. Gostamos bastante. Vou começar com a parte de baixo, organizando as xícaras, pratos. Tudo ali na parte de baixo. Depois eu venho com a parte de cima. Eu vou dobrar também, enrolar o suplá bem bonitinho. Colocar ali no cantinho. E aqui nesse reparador eu só vou deixar itens de café mesmo. Ou seja, xícara e pires pra café. Porque daí já fica mais fácil pra montar a mesa aposta, né? Eu tava colocando lá no meu armário. Daí eu decidi colocar aqui nesse cantinho. Aliás, né? Quem for vir tomar um cafezinho aqui já pega a sua xícara também, né? Às vezes quer tomar um cafezinho da tarde e sentar com a mesa aposta, né? Fica bem mais prático. Fica bem mais prática. Fica bem mais prática. E aí E aí Fica bem mais prática. 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 Mas eu acho que por enquanto, assim, gente, tá perfeito. Eu gostei bastante. Aqui tem a garrafa de café. Aí já deixei duas xícaras já prático pra pessoa se servir. Na bandejinha ali. Que ficou uma graça. Essa bandeja, gente, é um luxo, né? Essa bandeja, gente, é um luxo, né? Ela é linda. Veio lá da Shein. Na verdade, né? Na verdade, a maioria das coisas que tá aqui, gente, tudo da Shein. Tudo da Shein. Eu sempre mostro pra vocês nos vídeos de comprinhas, né? Aqui, essa galinha fofa aqui com essas mini galinhas. Mini galinhas, gente? Eu acho que é assim que fala. Eu ganhei do meu irmão. Lembrancinha de Porto de Galinhas. Meu irmão e minha cunhada foram viajar à Lua de Mel. Aí eles trouxeram pra nós. Eu achei que combinou super aqui com o cantinho do café. Nesse trio de potes, eu coloquei nescau e leite em pó. Aí ali naquele terceiro, eu vou colocar depois o café solúvel. Que eu não tenho hoje aqui em casa. E daí, eu deixei ele vazio ali por enquanto. E aqui ficou assim, gente. Olha só, que bacana. Cafeteira, bomboniere. Que eu vou encher de biscoitinhos que eu já vou preparar hoje. Aqui, esse pote de café que eu já tenho bastante tempo, gente. Ele é muito bom. É bom, é pote de café assim, escuro, né? Porque diz que ele conserva muito mais o sabor do café. Ai, que cheiro gostoso esse café, gente. Inclusive, esse café é uma delícia. Aqui ficou açucareiro. É desse café aqui, ó. Sabor da fazenda. Recomendo pra vocês. Nossa, muito gostoso. E aqui embaixo ficou assim, gente. Ai, esse aqui, ó. Desdobrou, ó. Mas eu vou enrolar ele aqui. Deixa eu enrolar direito. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Olha só que bacana, gente. Ficou ótima a organização. Gostei bastante. O que vocês acharam? Gente, vamos lá. Vou preparar, então, a bolachinha primeiro e depois o bolo. Que eu acho que a bolachinha dá mais trabalho, né? O bolo é só bater ali no liquidificador. Aí a gente vai usar três ingredientes, tá? 500 gramas de amido de milho, uma caixinha de leite condensado e 200 gramas de margarina ou manteiga, tá bom? Daí fica da preferência de vocês. Vou misturar tudo aqui nesse pote. E a hora que eu ver que tá dando ponto, né? Se faltar, gente, ponto às vezes. É essa quantidade de ingredientes que eu falei pra vocês. Mas às vezes fica um pouquinho pegajoso. Vocês podem adicionar mais um pouquinho de amido de milho, tá bom? Até ela ficar com a massa bem macia, prontinha pra modelar as bolachinhas. Ó quem tá aqui querendo ajudar a mamãe na receita. Minhas duas princesas. A Liz foi pra escolinha hoje, gente. Porque teve uma prova do Saresp. Mas, assim, né? Agora elas já vão entrar de férias. Amanhã tem finalização também. Elas vão... É festinha, né, Li? Vai ter festinha. Daí elas vão ganhar presente do prefeito. Fim de ano, né? Didi tá ali. Oi, Diana. Oi. Lindeza, tá? De biquíni ali. Parte de cima porque ela tava brincando na água, gente. Tava bem quente, né? Ah, eu só pôs uma açaí. Agora você pôs uma açaí? Ah, então tá bom. A mamãe vai preparar a receitinha, tá? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, gente. Esse aqui é o ponto da massa. Ela não gruda mais nas mãos. Vou até pegar um pouquinho aqui pra vocês verem. Olha só. Eita, Diana vai até a porta. Daí já fica mais fácil pra modelar. É que como ela tem manteiga, né? Ela fica parecendo que tá derretendo. Mas ela já não está grudando mais, tá bom, gente? Então, esse aqui é o ponto. E agora é só modelar, colocar na forma e levar pra assar. Na hora de assar essa massa, fica de olho, tá, gente? Porque é uns 15 minutinhos no forno. Não precisa dourar em cima. Você tem que virar ela. Eu vou mostrar depois pra vocês e ver se tá douradinho embaixo. 1, 2, 1, 2, 3... I've been feeling so small Watched the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spend my coin for sure I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes Gente, eu espetei aqui as bolachinhas com garfo Pra elas ficarem mais bonitinhas, né? Daí vocês podem modelar conforme a criatividade de vocês. Esse aqui é o modelo que eu mais gosto de fazer. Eu acho que fica gostoso, assim, sabe? Bonito. Daí vou fazer mais uma fornada sobre o massa, né? Aqui, então vou fazer mais uma forma E aí eu vou colocá-la pra assar. Pausa pra fruta, gente! Bateu aquela fome Aí eu vou colocar as bolachinhas ali no forno E como elas assam rapidinho Aí depois eu bato a massa do bolo E coloco no forno depois Que as bolachinhas estiverem prontas Aí eu vou comer essa manga aqui Ela tá pequenininha, gente Vou comer ela toda Bem docinha essa manga Aquela palmer, sabe? Ai, como eu gosto, gente Manga é uma das minhas frutas favoritas Eu gosto bastante Manga é uma das minhas frutas favoritas Manga é uma das minhas frutas favoritas Agora vamos começar o preparo do nosso bolo de fubá cremoso, tá, gente? É simples também Mas já teve vezes que eu errei E ele não ficou cremoso Não sei o que que houve Vamos ver se hoje ele vai ficar aquele bolo Com aquelas duas camadinhas, sabe? Daí eu mostro pra vocês depois de prontinho A gente vai usar três xícaras de leite, tá? Aqui tenho duas Então vou acrescentar mais uma depois no liquidificador Duas colheres de margarina Duas xícaras de açúcar Duas colheres de farinha de trigo Uma colher de fermento em pó royal Dois pacotinhos de queijo parmesão ralado De preferência 100 gramas, tá, gente? Esses dois têm 40 gramas cada um Vai dar 80 gramas Mas dá pra fazer também Três ovos E a gente vai usar uma xícara de fubá mimoso, tá bom? Então vamos lá pro preparo Eu acho que temos muito tempo Para sort out all the fights Para sort out all the lies Oh, baby, yeah There was a part of me that knew that And still I'm caught by surprise I thought you'd always be mine Oh, yeah I guess our dreams fell asleep There's no passion in the comodos Baby, going down, 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 down Baby, going down, 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 down Tried so hard to stay afloat Yeah, we keep moving like the river goes Baby, going down, 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 down Yeah, yeah And I thought It's time of letting you go This time I know it for sure Just thought I should let you know Yeah, no, no, it's no more No, I got so high on our low That's when I love you the most Now I thought I should let you know Yeah, no, no, it's no more No, I really thought we had it covered Eu vou colocar na forma, gente E olha só como a massa, ela fica bem líquida É normal, tá? Porque é um bolo de fubá cremoso E ela vai ficar uns 40 minutos mais ou menos no forno, tá, gente? Vamos ver, tomara que dê certo Estou aqui esperando o bolo ficar pronto, gente, tá? Um barulhinho de chuvinha gostosa E chuva com sol, gente As meninas estão brincando aqui O cheiro do bolo já tá Nossa, que delícia, gente Deixa eu mostrar a chuvinha pra vocês Olha só, gente Será que dá pra vocês ver a chuva? Ai, nem sei se vai dar pra ver Ó, tá vendo? Dá sim pra ver A chuvinha ralinha Muito gostoso, gente Olha o solzinho Fim de tarde maravilhoso Glória a Deus, né? Que delícia Gente, essa planta minha, ela tá linda A Jade Eu coloquei ela nesse cantinho aqui perto da casinha das meninas Perto do muro E ela gostou demais Olha só como ela tá linda Ela tava tão assim, borocochô, sabe? Não tava bonita, não Deixa eu pegar aqui a prisilinha das meninas Mas agora ela tá muito bonita Ela tá nesse vaso, ó E ela tá linda Essa aqui, então, nem se fale, né, gente? Parece um tapete Ai, já tava esquecendo aqui o meu varal Deixa eu puxar pra cá Com cobertor e tudo Lavei o cobertorzinho da Diana Daí ele... Olha aqui, ó, cheirosinho, gente Maravilhoso Mas já tava molhando É só umedecer um pouquinho Vou deixar que ele já seca E olha só, gente Essa flor aqui virou um tapete aqui no meu jardim Olha que coisa linda Vocês já viram algo parecido com isso? Meu Deus, como ela é maravilhosa Olha só É essa florzinha aqui Linda, né, gente? Maravilhosa Ela tá super cheia E embaixo desse floreiro todo aqui Tem um toco Nem sei se vai dar pra vocês verem Um toco de madeira É que ela é muito sensível Mas tem um toco lá embaixo E ela tava plantada no toco E aí ela foi assim Virando esse tapete Maravilhoso Toda vez que um senhor vem cortar aqui a grama pra gente Ele toma maior cuidado, sabe? Pra não desmanzelar a nossa plantinha Ela tá muito bonita Vai, joga, 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 joga Vai, joga, joga Olha pra mim Vai ali Gente, eu tirei uma aqui já pra experimentar Ó, tá vendo que ela tá branquinha em cima? Mas virando ela Ela já tá moreninha embaixo Olha só Tá vendo? Ops Dá pra vocês verem Então já tá bom, tá? Ela solta facilmente, ó Eu não precisei untar a forma Porque na receita vai manteiga, né? Então ela não deixa grudar Ó Ela vai soltando facinho Já tá douradinha já no ponto Aí é só tirar E deixar esfriar Vem aqui experimentar a bolachinha Ó Pega uma Pega uma Experimenta Daí você conta pra mamãe se você gostou Mas siga Vai, me conta Conta a verdade pra nós Tá boa Tá derretendo? Muito boa Ali Ai, bolachinha caseira é tão gostoso, né? Delícia Ela derrete na boca, né? É tipo os sequilhinhos Muito boa Vou levar lá pro papai Pra ele provar Ai Vê Experimenta a bolachinha Tá meio escurinho aqui Mas acho que dá pra ver É tipo amanteigado de leite condensado Gostoso, né? Gostoso Muito boa Com cafezinho Que delícia Passar um cafezinho pra nós, né? Gostoso Vamos lá. Olha só, gente, como fica top os biscoitinhos aqui na Bomboniere. E eles ficaram deliciosos, gente, desmanchando. Me conta aqui nos comentários se vocês já fizeram essa receitinha. Se não fizeram, pode fazer, gente. Tenho certeza que vocês vão gostar. Depois vocês me contam, tá? Mas ficou muito bom. E eles ficam lindos, né? Bem redondinho. Gente, vocês acreditam que esse balde aqui é um balde mesmo, né? Enorme. Foi do Rony quando ele era criança. O Rony brincava dando esse balde. Aí a minha sogra depois levou para o sítio, né? Ele é super reforçadão. Reforçadão. Daí o Rony foi lá esses dias buscar umas coisas e viu isso daqui, trouxe para as meninas. Elas gostam demais, né, Bê? Olha só, só fica a cabecinha de fora, né? A carinha. Ai, fofuchas. Cabe as duas lá. Ai, nossa, é verdade. Olha o tamanho, gente. Do milharal. É, então. É milharal. Olha ali, ó. Já vai dar mesmo. E a abobrinha também, Bê? Tem uma grande no mato. Vou pegar, Fala. Nossa, tá bem grandona, né? Comendo as bolachinhas porque tá gostosa. Tá boa, né? Vou lá pegar dentro da bosta da abobrinha. Deixa eu ver aqui se dá para ver daqui. Tá linda, Rony. Ai, eu tô vendo uma ali. Mas, nossa, amor, parece tão gigante. Será que não é abóbora? Já tô com sorte. Cheira abóbora. Vou lá ver. Gente. Mas a Mané disse que é abobrinha, né? Hum, tá um cheiro aqui de comida gostosa do Daiane. Ai, eu, a grávida não pode sentir cheiro de comida, né, Bê? Já tá. Já tá com as lobrigas, já. Ai, meu Deus, cheiro de comida dos outros é mais gostoso ainda, né, gente? Do que a nossa. Tá perto, Gô, ali, ó. Ali, mais pra frente. Achou? Não é tão grande, não? Não é? De longe parece que era enorme. Nossa, daqui pra mim tá parecendo que é grande. Pega, pai, pra eu ver. Bom, se for abobrinha pequena, né? Se for abobrinha... Pai, cadê o tamanho dela? É companheira aqui. A Lulu e a Vandoca. Olha, gente, que linda que tá. Abobrinha. Enorme. Ó. Que lindona. Nossa, bem que linda. Maravilhosa, tá. Tá linda demais. Você quer gostoso com carne moída, né? Refogado com carne moída que é uma delícia. É, então. Ai, gostoso. E aí, criançada? Eu não gosto. Vai comer abobrinha assim. Eu não gosto de abobrinha? Não. Você vai comer abobrinha? Não. Eita, meu Deus. Direto da horta. A mulher. Direto da horta é outra coisa, não é, Aline? Você vai comer, Alice, um pouquinho? Alice falou que vai. Alice vai, Alice que vai ficar forte. Aham, não tem agrotose. Toma, vou pegar a sua celular aqui. Tem uma carinha ali em cima. Ó, que chiqueza. Nossa, o pernilongo já quer me picar. Togo, pega aqui. Alice, você viu a carinha? Acabei de tirar o bolo do forno e olha, gente, confesso pra vocês que eu não sei se ficou do jeito que eu queria, sabe? Quando ele fica aquele creme em cima e aquela massinha embaixo, ele é um bolo de fubá cremoso, então é pra ele ficar assim com duas camadinhas, sabe? Olhando assim, parece que não está, né? Olha, ele tá bem douradinho, tá vendo? Ai, não sei, gente. Eu dei até uma espetadinha aqui, tá vendo? Essa parte de cima tá cremosinha assim. Mas não sei se ele ficou todo assim, o que que aconteceu. Aí eu vou esperar esfriar um pouco, tá bem quente. E depois eu vou fatiar aqui um pedaço pra mostrar pra vocês e provar também. Ó, gente, ficou assim do jeitinho que eu queria, ó. Cremosinho em cima, na parte de baixo mais fofinho. E agora é a hora da verdade, né? Mas era exatamente esse resultado que eu estava buscando, gente. Mas vamos ver o sabor, né? O que importa é estar gostoso. Vamos lá, né, gente? Ai, que delícia. Tá quente. Nossa, gente. Muito bom. Muito, muito gostoso. Tá quente, eu ainda achei que estava morro. Tá nada. Façam, gente, façam que a receitinha é muito top. Delicioso. Eu gosto tanto de bolo que vai queijo. Eu acho que fica assim, dá um tcham, sabe? Eu faço um, que é bolo de milho, mas eu coloco os pedaços de queijo também. Fica tão gostoso. Nossa, gente, muito bom. Gente. Esse bolo minha mãe fazia muito quando eu era criança, quando eu era pequena, sabe? Essa bolachinha também, que eu mostrei recentinho hoje pra vocês, ela fazia bastante. Daí, coisa de mãe, né, gente? Comidinha de mãe, a gente nunca esquece, né? Daí deu vontade de comer esse bolo. Eu nem sei se as meninas já comeram. Será que? Acho que eu já mostrei. Eu nunca mostrei, acho que, essa receitinha aqui no canal pra vocês desse bolo, né? Já mostrei de bolo de fubá, de milho, mas acho que essa aqui não. Agora eu vou lavar essa louça, porque louça não é brincadeira não, né, gente? Você piscou. A pia já tá lotada. Isso aqui é só do café da tarde. Só do café da tarde, gente. Aí fiz bolo, as receitinhas, né? Acumulou tudo aqui, né? Daí eu vou lavar, porque daqui a pouco eu tenho que preparar a janta e vai sujar mais louça, né? Porque a vida da dona de casa é essa. atinada. Tchau! Tchau! O que é isso? 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 O que é isso?